Desde o princípio dos tempos, o Senhor ensinou que, para tornar-nos seu povo, precisamos ser unos de coração e mente. O Salvador também explicou que os dois grandes mandamentos da lei são, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por fim, logo após a igreja ser organizada, o Senhor deu aos santos o mandamento de visitar os pobres e os necessitados e ministrar-lhes auxílio. Qual é o tema comum de todos esses mandamentos? É o de que precisamos amar uns aos outros e servir uns aos outros. Essa é, de fato, a essência do discipulado na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ao comemorarmos os 75 anos do programa de bem-estar da igreja, são nos lembrados os propósitos do bem-estar, que são ajudar os membros a tornarem-se autossuficientes, cuidar dos pobres e necessitados e prestar serviço. A igreja organizou seus recursos para ajudar os membros a prover o bem-estar físico, espiritual, social e emocional deles próprios e de seus familiares e de outras pessoas. O ofício de bispo traz consigo a obrigação especial de cuidar dos pobres e necessitados e de administrar esses recursos para os membros de sua ala. Ele é auxiliado nesse trabalho pelos quórums do sacerdócio, pela sociedade de socorro e, principalmente, pelos mestres familiares e professoras visitantes. A sociedade de socorro sempre esteve envolvida com o bem-estar. Quando o profeta Joseph Smith organizou a sociedade de socorro em 1842, ele disse às mulheres, este é o início de dias melhores para os pobres e necessitados. Ele disse às irmãs que o propósito da sociedade de socorro era socorrer os pobres, os desamparados, a viúva e o órfão e colocar em prática todos os propósitos benevolentes. Derramarão óleo e vinho no coração ferido do aflito, enxugarão as lágrimas do órfão e farão o coração da viúva regozijar-se. Ele também declarou que a sociedade incentivaria os irmãos e a realizarem boas obras, atendendo as necessidades dos pobres, buscando pessoas que necessitem de caridade e cuidando de suas necessidades, ajudando a corrigir a moralidade e fortalecendo as virtudes da comunidade. Hoje em dia, os homens e as mulheres da igreja participam juntos no trabalho de auxiliar os necessitados. Os portadores do sacerdócio dão o apoio essencial para os que necessitam de auxílio e orientação espiritual. Mestres familiares inspirados abençoam a vida das pessoas e proporcionam as bênçãos do Evangelho a todas as famílias. Além disso, empregam sua força e talento de outras maneiras, como ao ajudar uma família necessitada a realizar concertos no lar ou a mudar-se, ou ao ajudar um irmão a encontrar emprego. A presidente da sociedade de socorro visita os lares para avaliar as necessidades para o bispo. Professoras visitantes inspiradas zelam pelas irmãs e famílias e cuidam delas. Geralmente são as primeiras a atender ao chamado nos momentos de necessidade imediato. As irmãs da sociedade de socorro oferecem refeições, prestam serviço compassivo e dão apoio constante aos membros de provação. Os membros da igreja do mundo inteiro se regozijam no passado e devem regozijar-se hoje com as oportunidades que têm de servir ao próximo. Nosso esforço conjunto proporciona auxílio aos pobres, famintos, aflitos ou angustiados, salvando almas com isso. Todo bispo tem à disposição o armazém do Senhor, que é estabelecido quando os membros fiéis doam ao bispo parte do seu tempo, talento, habilidades, compaixão, materiais e recursos financeiros para cuidar dos pobres e edificar o reino de Deus na terra. Todos podemos contribuir para o armazém do Senhor quando pagamos nossas ofertas de jejum e disponibilizamos nossos recursos para que o bispo auxilie os necessitados. Apesar de o mundo estar em rápida mudança, os princípios de bem-estar não mudaram com o passar do tempo, porque são uma verdade inspirada e revelada por Deus. Quando um membro da igreja e sua família fazem tudo o que podem para sustentar-se e assim não conseguem suprir suas necessidades básicas, a igreja está pronta a ajudar. Dá-se atenção imediata às necessidades de curto prazo e estabelece um plano para ajudar o beneficiário a tornar-se autossuficiente. Autossuficiência é a capacidade de prover as necessidades espirituais e materiais da vida para si mesmo e para a família. Ao elevarmos nosso próprio nível de autossuficiência, aumentamos nossa capacidade de ajudar e servir ao próximo, como o Senhor fez. Seguimos o exemplo do Salvador quando ministramos aos necessitados, os enfermos e os aflitos. Quando o amor se torna o princípio orientador do serviço que prestamos às pessoas, isso se torna o evangelho em ação. Esse é o evangelho em sua melhor expressão, é a religião pura. Em minhas várias atribuições na igreja, senti-me humilde com o amor e a preocupação que os bispos e as líderes da sociedade de socorro demonstram por seus rebanhos. Quando eu servia como presidente da sociedade de socorro no Chile, no início da década de 1980, o país passava uma profunda recessão e a taxa de desemprego era de 30%. Testemunhei o modo como heróicas presidentes da sociedade de socorro e fiéis professoras visitantes faziam o bem naquelas difíceis circunstâncias. Elas exemplificavam a escritura encontrada em provérbios. Ela abre sua mão ao pobre e estende suas mãos aos necessitados. Havia irmãs cuja própria família tinha bem pouco, que ajudavam constantemente as que consideravam ter necessidades maiores. Foi então que compreendi mais claramente o que o Salvador viu quando ele declarou em Lucas. Poucos anos depois, testemunhei a mesma coisa como o presidente da sociedade de socorro da destaca na Argentina, quando a hiperinflação assolou o país e o colapso econômico subsequente afetou muitos de nossos membros fiéis. Testemunhei isso de novo em minhas recentes visitas à Kinshasa, na República Democrática do Congo, em Antananarivo, Madagascar e em Bulawayo, no Zimbábue. Em toda parte, há membros e todas as irmãs da sociedade de socorro particularmente continuam a edificar a fé, fortalecer as pessoas e as famílias e ajudar os necessitados. É admirável pensar que uma irmã ou irmã humilde, com um chamado na igreja, pode ir a uma casa onde há pobreza, sofrimento, doença ou aflição. E não importa onde seja o halo ou o ramo, ou quão grande ou pequeno seja o grupo, todo membro no mundo tem essa mesma oportunidade. Isso acontece todos os dias e está acontecendo em algum lugar nesse exato momento. Carla é uma jovem mãe com dois filhos. Seu marido, Brent, trabalha muitas horas e viaja uma hora para chegar ao local de trabalho. Logo depois do nascimento de sua segunda filhinha, ela conta a seguinte experiência pessoal. Um dia depois de receber o chamado para servir como conselheira na sociedade de socorro da minha ala, ressenti que era demais para mim. Como eu poderia assumir a responsabilidade de cuidar das mulheres da minha ala, se estava tendo dificuldades para simplesmente cumprir meu papel de esposa e mãe de uma filha muito ativa de dois anos e de um bebê recém-nascido? Enquanto refletia sobre esses sentimentos, minha filha de dois anos ficou doente. Não sabia muito bem o que fazer por ela e ainda cuidar do bebê ao mesmo tempo. Foi então que a irmã Wasden, uma das minhas professoras visitantes, apareceu inesperadamente em casa. Como ela era mãe de filhos crescidos, sabia exatamente o que fazer para me ajudar. Disse-me o que eu precisava fazer enquanto ela ia até a farmácia comprar algumas coisas. Mais tarde, ela providenciou para que alguém fosse à estação ferroviária buscar meu marido para que ele pudesse voltar logo à casa e me ajudar. Sua atitude, que acredito ter sido inspiração do Espírito Santo, somada à sua disposição de servir, foram a confirmação que eu precisava receber do Senhor, de que Ele ia ajudar-me a cumprir meu novo chamado. O Pai Celestial nos ama e conhece nossa situação e nossas capacidades especiais. Embora busquemos diariamente sua ajuda por meio da oração, geralmente é por meio de outra pessoa que Ele atende nossas necessidades. O Senhor disse, O puro amor de Cristo se expressa quando prestamos serviço abnegado. A oportunidade de ajudar-nos uns aos outros é uma experiência santificadora, que exalta o que recebe e torna humilde o que doa. Ela nos ajuda a torná-nos verdadeiros discípulos de Cristo. O plano de bem-estar sempre foi a aplicação prática de princípios eternos do Evangelho. Ele é verdadeiramente prover a maneira do Senhor. Vamos todos renovar nosso desejo de fazer parte do armazém do Senhor para abençoar as pessoas. Oro para que o Senhor abençoe cada um de nós com maior sentimento de misericórdia, caridade e compaixão. Rogo que tenhamos mais desejo e capacidade de estender a mão e ajudar os menos afortunados, os aflitos e os que sofrem. Que suas necessidades sejam satisfeitas. Que sua fé seja fortalecida. Que seu coração se encha de gratidão e amor. Que o Senhor abençoe cada um de nós ao prosseguirmos sendo obedientes a seus mandamentos, a seu Evangelho e sua luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.